Fazenda Salinas, em Goiânia, acabamos de chegar aqui para contar mais uma história daquelas emocionantes. O seu Chiquinho acabou de ser avô. Foi na última sexta-feira, a filha dele ganhou uma princesinha. Como é que foi o seu Chiquinho? Ela só estava contando que ela passou mal na sexta-feira de manhã. É, exatamente. Passou mal na sexta-feira de manhã, eu levei ela no postinho e ela já passando mal. E cheguei lá, não fui muito bem atendida. A moça falou que ela não estava no estado de parte de ganhar na manhã e eu voltei com ela para trás. Voltou com ela para casa, passou um pouquinho, ela voltou a sentir as contrações. Ela pedindo socorro, pai, eu estou ruim, pai, eu estou ruim e já não tinha mais uma condição, não tinha um carro para me levar. Aí eu não tinha telefone do Corpo de Bombeiro, não tinha telefone do SAMU e eu resolvi ligar a polícia militar. O seu Chiquinho ligou para a polícia e aí vieram dois heróis aqui na casa da família para fazer o primeiro atendimento. O soldado Jonathan e o sargento Leandro Rocha. Sargento, vocês receberam o chamado, vieram aqui debaixo de uma chuva forte. Foi na hora do temporal da última sexta-feira, né? Como é que foi quando vocês chegaram aqui no local? Sim, o pessoal estava bem assim, tenso pela situação, não sabia como fazer com a Fernanda, que estava sentindo bastante dores. E a gente pronta ali a ajudar o pessoal que nos chamou de imediato. A gente viu que não ia dar tempo de chegar na maternidade, pois ela já estava em trabalho de parto. E ali mesmo aconteceu, como diz a equipe de pronta aqui, fizemos o parto e deu tudo certo. Soldado Jonathan, primeira vez também? Primeira vez, primeira vez, inusitado. Essa ocorrência, ela se diferenciou de todas, de todas que a gente já atendeu. É só quem passa. Agora é o seguinte, aqui é um local de difícil acesso e durante a chuva forte fica ainda mais complicado a chegada. É uma fazenda, olha só, tem criação aqui de galinhas, tem porcos, enfim. É um local bem aconchegante que o senhor mora, né, seu Chiquinho? Só que para chegar é difícil. Aqui é difícil para chegar. Só eles mesmos, eles mesmos que são heróis e eles vão aonde a gente chamar. Agora então, é a primeira vez que vocês vão reencontrar mãe e filha. Sim, é a primeira vez. A gente, após o fato de sexta-feira, do último dia 15, o último, a gente não teve nenhum contato com a Fernanda e nem com a Manoelha. Vamos lá então? Vamos sim, vamos sim. Vamos lá, seu Chiquinho. Bom, estamos entrando aqui agora na casa do seu Chiquinho, que é o pai da Fernanda, avô da Manoelha. Oi, da Manoelha. E você pai também, porque eu que vou criar. Olha aí, olha a bebezinha linda. Leva lá perto dos dois heróis aí, minha filha. E aí, Fernanda, com a emoção de reencontrar esses dois heróis aí que te ajudaram, ajudaram a sua filha a nascer. Muito feliz, porque se não fossem eles, a menininha tinha morrido, porque o parto, a menina já estava com o cordão no pescoço, já estava roxinha. Aí, graças ao Leandro e o Jonathan, aí conseguiu fazer o parto. Aí ela sobreviveu, porque senão... Como é que está o coração agora aí com a Emanoelha no corpo? Bate mais forte, bate mais acelerado. É o primeiro contato que a gente está tendo desde o nascimento dela, que ela esteve mais próximo à minha pessoa ali no parto. E agora, novamente, eu estou pegando ela aqui nos meus braços. É, sem palavras. É uma coisa emocionante mesmo. Os olhos enchem d'água. O Jonathan está aqui olhando. Doido para pegar ela no colo um pouquinho também. Também, também. O Jonathan também teve participação muito importante. Participação fundamental dos dois, né? É, aqui, se eu não fosse a equipe e Deus operando, acho que nada teria dado certo, não. Não teria chegado nesse ponto, não. Emoção grande. É inexplicável. Eu sou pai de três filhos e, como eu disse, eu nunca participei de um parque de um filho meu. Mas, nessa hora, Deus me deu força e sabedoria para auxiliar o sargento. É gratificante, é emocionante. E agora, olhando para o sargento Leandro, para o soldado Jonathan, o que você tem a dizer para eles? Agradecer demais. Eu conto primeiro a Deus e, abaixo de Deus, só eles. Porque, se não fossem eles, os dois não... Ela não tinha nascido. A gente aproveita até para pedir para você de casa, você telespectador, porque a situação da família realmente não é fácil. Tem o David, que é especial, precisa ficar numa cadeira de rodas e as dificuldades são grandes. Dois vezes por semana eu tenho que levar ele no creio. Tenho que arrumar dinheiro para pagar a passagem de minha filha, que ela tem que lanchar lá e aí tudo tem que sair de mim. Os pais das crianças não ajudam? Ninguém ajuda em nada, não. Ninguém ajuda, não. Sobra tudo para o senhor? Sobra tudo para mim. O que o senhor está precisando hoje aqui para ajudar na criação dessas crianças, dar um conforto maior para a família? Toda ajuda é bem-vindo, né? Toda ajuda é bem-vindo. Em primeiro lugar, a fralda para essa criança que nasceu, que chegou agora. Leite para ele também, o David, que o leite dele é especial. E aí Legenda Adriana Zanotto